E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife e voltamos com a nossa totalmente excelente série de Hobbit Lego E pra quem não lembra no último vídeo, depois de perdermos aí, né, de perder Erebor para o dragão, né, o Smog A gente veio aqui para o condado, conheceu o Gandalf e tal, e aí ele já fez aquela sacanagenzinha dele E aí chegou o Dualin, o primeiro anão aqui na casa, e a gente vai abrir a portinha aqui da casa do Bilbo, da toca do Bilbo E vamos continuar despilando, lembrando galera, que se vocês gostarem da série, é fundamental que vocês avaliem Deixando o seu joinha, o seu favorito, e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo, desde que faz a série continuar, né galera? É inegável, porque sem o apoio de vocês, nada aqui vai pra frente, então eu conto com o seu joinha, o seu favorito Se você quiser que a série continue, cara, é fundamental que você avalie, né? Vamos começar aqui montando alguma coisa, ó, o chão, ah tá, beleza, agora eu vou poder, opa, aqui tem que ser o Dualin Pra dar uma marretada aqui, ó Beleza, né galera, eu tô começando a pegar um pouquinho mais as manhas do jogo, tal, não tô mais sofrendo tanto pra jogar isso aqui E agora... Bom, beleza então, chegou o segundo anão agora, como é que é o nome desse tiozinho mesmo aí? É o Balin Eu vou esquecer galera, eu sempre esqueço o nome dos anões, mesmo quando eu li o livro eu esqueci, então vocês imaginam agora, né? O único que eu sempre lembro é o Bombur, porque ele é muito característico, o resto, meu Deus Bom, rola uma limpeza aqui, ixi rapaz, como é que você vai quebrar isso aqui de prata? Ah, isso aqui é, tem que ser ataque em equipe ou alguém com... Ah, não é, alguém com machado, beleza Vamos continuar então explorando a toca do Bilbo, como que o Bilbo vivia aqui? Sem quebrar as coisas, né? Várias portas fechadas, mano Continuar quebrando aqui, puta que pariu, o Doarim tá muito louco, né velho? Beleza, pessoal, ó, chegamos aqui na cozinha, temos coisas pra construir ou pra pegar aqui? Pra construir, vamos ver o que que é isso Olha o mapinha, velho, que da hora Beleza, a gente continua quebrando tudo aqui Cara, é da hora, porque agora eu tenho esse esquema de encontrar essas espécies de materiais, né? Então, puta, isso é muito legal, sério mesmo, é um incremento foda no jogo Nossa, eu tô sendo muito filha da puta, né? Porque o Bilbo já fica puto já com a reunião dos anões Ainda mais se o anão começar a vir e quebrar a casa dele inteira à procura de peças de Lego Eu ia ficar bem puto dessa ideia, mano Tem alguma coisa aqui, ó Beleza, construímos mais um negocinho ali Será que dá pra quebrar ele também? É construir e quebrar, né? Não, isso não dá, não Ah, não, mas pera, tem alguma interação aqui, ó Ah, legal, pessoal, a gente vai poder montar o que precisar aí, ó Peguei peça pra caramba, então valeu a pena Eu preciso da pedrinha, cadê a pedrinha? Cadê, gente? Pedrinha, pedrinha, é isso aqui Beleza, temos mais um daqueles joguinhos de montar Ai, meu Deus do céu Tá, pedrinha vermelha, é essa aqui Legal Próximo pecinha, é essa aqui, da hora Próxima etapa Vai, 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 time, vai, time Olha, montei vários baguninhos igual, velho Que da hora Tá, tá saindo alguma coisa ali já Agora tem o caninho branco, que é esse aqui E essa chaminézinha aqui Da hora, hein, por enquanto, tamo no... Ah, não, não, não Não, tomei pre... Ah, tomei Errei um negócio ali, me fudi, perdi bônus Tá, vai, vamos lá, tem que ficar de olho, velho Não pode desligar nem um segundo, senão fodeu Tá, agora tem aquela pecinha bizonha, que eu acho que é essa aqui, ó Ai, caraca, peça difícil Agora outra peça bizonha aqui é essa aqui Puta, me tomei mais um prejú E agora essa aqui Ah, não, galera, tô perdendo muito ponto Ah, que triste, velho Ah, olha, é a mesa de jantar pros anões Que da hora Yo, bitches Bom, então eles estão querendo mais comida, eu preciso achar um salsichão Ui, a louca Que que é isso aqui Use um arco igual ao que o filho carrega pra tirar flechas no alvo Segure o X pra mirar e depois blá 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 Tá Então vamos lá Ah, não, o Kili, esse é o Kili, o filho é o outro Eu vou trocar os nomes dele o negócio inteiro, já se preparem já Beleza Ó, o salsichão Tá aqui o salsichão Vai, eu dei... Não, eu não dei o salsichão Ué, que estranho Ó, tem aqui, ó, outro salsichão Vem, gente Ah, eu tenho que arremessar o salsichão É isso? É Beleza, queijo e o leite ali que eles precisam Vamos lá Ó, o queijo tá aqui Caraca, que da hora Olha o Kili, ele ataca rápido com a flecha, velho O que que eu peguei aqui? Nada Queijo Vamos lá arremessar Nossa, ele anda meio de X-Parrow, né, velho Queijo, beleza E agora falta só um negócio branco que tá ali, ó Olha, ele também tem machado, que legal Beleza, eu peguei o potinho E estão todos alimentados agora, né Meu caro Bilbo, qual seria o problema? Qual seria o problema? Eu estou cercado por alunos O que estão fazendo aqui? Eles são uma reunião alegre Assim que se acostumar com eles Eu sei onde está Boing, boing Boing, boing Bifu, bofum, bobo Dori, roi Eu não quero me acostumar com eles Veja o estado da minha cozinha É, você está correto, Bifu Acho que temos um anão a menos Com licença Me desculpem interromper Mas o que devo fazer com o meu prato? Deixe, senhor Eu cuido disso Aperte X, A, B ou Y Quando eles fizerem malabarismos com os pratos Aperte quando o brilho aparecer Para ganhar peças adicionais Beleza X A Ah, tá Tem um momento certo, né No caso ali eu errei E ele caiu Da X, Y, A Essa é a moça da quarto oeste da minha mãe Tem mais de 100 anos Galera, eu estou me mantendo em silêncio Para vocês curtirem a musiquinha e tal É um momento muito legal do jogo aqui E uma cena que você não imagina Que os caras vão reproduzir, né Que sai do filme É uma cena meio, tipo, adicional Digamos assim É uma cena meio alívio cômico E aí eles reproduzem Dessa maneira muito divertida aqui Que é a cena de lavando a louça, né Você tem a impressão que os caras vão destruir A casa inteira do Bilbo E eles são na verdade mega organizados e tal Mas ainda está faltando o tourinho Ele chegou Gandalf Bilbo Bolseiro Permita-me apresentar o líder de nossa companhia Thorin Escudo de Carvalho Então, esse é o Hobbit Diga, senhor Bolseiro, tem lutado bastante? Como é? E o que os anões das colinas de ferro disseram? Daíns está conosco? Disseram que essa missão é nossa E apenas nossa Vocês vão sair numa missão? Bem distante, no leste Existe um único e solitário pico A montanha solitária Quando as aves de outrora retornarem para Erebor O reinado da fera irá terminar O dragão Smaug não é visto há 60 anos Talvez a grande riqueza do nosso povo agora esteja desprotegida Você esqueceu que o portão dianteiro está selado Não há como entrar na montanha Isso, meu caro Balen, não é verdade Se existe uma chave, existe uma porta A resposta está em algum lugar nesse mapa A tarefa que tenho em mente vai requerer bastante sigilo É por isso que precisamos de um ladrão E tem que ser um bom Um especialista, eu suponho Hobbits são extremamente ágeis E já que o dragão está acostumado ao cheiro de anões O cheiro de um hobbit será desconhecido para ele De aí o contrato Não, não É o de sempre, um resumo das despesas pessoais Tempo necessário, remuneração Despesas com funeral E por aí vai Despesas com funeral? Bom pessoal, e assim finalizamos mais um capítulo Uma festa inesperada Que era mais para a gente conhecer aí os novos personagens A gente vai liberar novos heróis No caso o Bilbo Vila do Hobbit O Bilbo normal que é o que vai para a aventura Mais personagens Vamos liberar mais personagens Olha o Gandalf, que lindo! Gandalf delícia Adoro o Gandalf Eu sou muito fã desse personagem, sério Enfim Vamos ver aqui o que mais teremos Agora tem aquela etapa de pontuação e tal Olha, eu achei poucas coisas que eu precisava ter achado Eventos na Terra-média desbloqueados Olha que legal Caraca, velho Liberou um monte de coisa no mapa Vai gente, corta isso aí Beleza, então Mais um nível completo E a gente pode continuar a história Então vamos ver o que temos pela frente É isso aí Nossa, vamos ver o que temos O que temos que ver a mensagem O que temos que ver a mensagem É isso aí Peraímos Arras Eu vou sair numa aventura Meu querido amigo Nunca duvidei de você Nem por um segundo Yo bitches Olha quem está aqui no comando agora Tananana Oh a magia do Gandalf Com esse grubel Opa, peraí o que está acontecendo História, jogo livre Ah tá, acho que é para eu salvar Então é só se ligue You shall not pass Siga as peças Guias para o seu próximo destino O caminho também está marcado no minimapa O que será isso aqui que eu interagi no caso Então eu tenho como história ou jogo livre Eu não sei porque, isso aqui é tipo O menu, tá ligado Mas enfim, legal A gente tem ataquinhos Olha o Gandalf ataca de longe Velho Que legal Eu estou com o Gandalf Pessoal Tá Temos como vocês podem ver um free rum Então por exemplo Tenho como interagir com esse brother aqui Quem é que está aqui? Parece o Frodo, né velho? Certo Tenho cerveja amanteigada Cenouras Cadeiras Guardanapos O que mais preciso para uma festa? Ah, eu sei o que Uma decoração com um mangual Dimitril Seria bem divertida com todo o seu brilho Poderia me forjar intensas? Se você aceitar Tenho algo que pode dobrar sua fortuna Yo, então agora eu preciso de um negócio Dimitril, né? E aí vamos ver que nem aqui Se eu bater aqui Itens Dimitril podem ser forjados A levar projetos para o Ferreira Embry Projetos podem ser encontrados Nas fases através da Terra-média Né pessoal? Então como vocês viram É um jogo free rum Eu vou ter que aprender ainda A jogar melhor e tal Faz um bom tempo aí Que eu não Que eu não detoro um jogo de Lego e tal Então Eu vou sofrer um pouquinho Mas na hora certa A gente vai conseguindo concluir Beleza? Jogo muito bom Com esse vídeo agora finalizamos O primeiro dia de vídeos dele Então O projeto piloto está aí Vai depender da avaliação de vocês Esse aqui pode ser o último vídeo Se vocês não tiverem interesse Como vocês sabem A gente precisa sempre agradar A maioria, né pessoal? Eu vou zerar o jogo Eu posso garantir isso para vocês Eu vou jogar ele até o final Porém Se vocês não gostarem Esse horário que estamos gastando aqui Esse slot de horário Que estamos gastando com esse jogo A gente pode substituir Para algum jogo que mais pessoas curtam Que vai criar mais um sucesso Porém Eu confio no sucesso de Hobbit Eu confio no sucesso de Senhor dos Anéis E eu acho que a série Lego Tem muito fã aí Pelo Brasil Tem muito gamer Que gosta pra caramba Da série de Lego Então Eu acho honestamente Que vai dar certo Vamos torcer para que sim Né pessoal? Bom galera Então Eu espero vocês aí Num próximo vídeo O jogo está muito bonito Olha lá A árvore Olha a Hobbit Então gente Muito legal O cenário de Senhor dos Anéis Foi muito maravilhosamente Bem recriado nesse jogo Como todo jogo Lego Repassa muito bem o ambiente E tudo mais Pessoal Então Eu espero que vocês tenham gostado Vocês não esqueçam de avaliar Se vocês quiserem dar umas risadas Não esqueçam do www.patifaria.com.br Que é o meu blog pessoal De humor Eu conto com o apoio de vocês Não só no projeto Aqui Todos os outros Vocês são foda A Patifaria representa Somos mais de 180 mil É moleque Não é pra ninguém aqui não Aqui é zica Rapaz Então pessoal Espero vocês no próximo vídeo Beleza? Espero lá Um abraço do Patifia Até a próxima E valeu E valeu E valeu